Olá galera beleza sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal manos ou melhor dizendo a um vídeo aqui no canal né tô aparecendo aqui depois de tanto tempo galera sem postar um vídeo vídeo beleza 53 dias se eu não me engano sem postar um vídeo aqui no canal manos eu tô fazendo esse vídeo aqui justamente para dar uma explicação a vocês o porquê que eu tava tão sumido porque que não tava saindo vídeo aqui no canal entendeu tinha gente aí achando que eu até tinha morrido mano Deus me livre Ok de tanto que eu fiquei sumido aqui do YouTube beleza mas eu tô aqui hoje para explicar isso aí para vocês manos e deixar vocês mais tranquilos né que eu não morri eu tô vivo e avisar vocês que eu tô voltando com tudo beleza manos quem me segue lá no Instagram galera já tava ciente do que que tava acontecendo comigo porque que eu tava sumido esses dias aí certo é se a gente for olhar desde o dia que eu criei o canal foi a pior fase aqui do canal tranquilo a pior fase aqui do canal eu nunca nunca tinha ficado tanto tempo sem postar um vídeo aqui no YouTube mano mas é como eu tava dizendo a galera que me segue lá no Instagram já tava ciente que tipo essa não foi só a pior fase aqui do canal tranquilo essa tava sendo aí a pior fase da minha vida mano eu não sei porque foi algo muito estranho uma coisa muito ruim que aconteceu comigo e por isso que eu tava tão sumido aqui do YouTube certo eu desanimei desanimei galera eu desanimei de tudo mano desanimei de tudo entendeu é eu quando eu ainda tava na grande mercenária quando eu ainda gravava com a galera eu tipo mais ou menos uns dois meses antes de eu sair eu já tava desanimado galera eu já tava bem desanimado lá na gangue certo tinha dia que eu conseguia gravar tinha dia que eu falava vou gravar galera mas aí do nada falava não pode outro aí na minha primeira vez porque eu não tinha vontade de gravar aí eu tava só ajudando a galera e tudo mais e aí acabou que tipo isso aí foi me desanimando mais ainda entendeu E com isso eu fui lá e comecei a pensar sobre sair da gangue mercenária né mano porque eu não tava gravando para mim só tava ajudando a galera e eu tava pensando isso aí pô mas eu nem terminei as séries ainda não terminei vida do crime não terminei vida real eu vou sair da gangue assim eu tenho papel na série da galera galera vai sentir falta vai precisar de mim e tal porém não tava dando para mim mano eu tava precisando tirar um tempo para mim descansar para me pensar na minha vida certo para me resolver outras coisas e aí surgiu a oportunidade está fazendo lives lá naquela outra plataforma né na nono live e tipo era uma renda extra era um dinheiro muito bom entendeu e e ali eu vi a oportunidade de eu tirar um tempo a me descansar porque com as lives eu ia trabalhar menos ia ganhar mais ainda manos ou seja eu ia descansar e eu consegui tirar um tempo para mim ok aí eu acabei saindo da gangue mercenária certo e o que que aconteceu comecei a fazer as lives e o desânimo só aumentou mano parece que eu me afastar da galera deu tipo de eu ficar fazendo as lives ali sozinho e tudo mais claro que tinha bastante gente assistindo as lives eu interage bastante com chat e com isso eu não me sentia tanto muito sozinho certo mas tipo eu digo sozinho de não ter aquela conversando com alguém todo dia tipo igual tinha na gangue mercenária todo dia sete horas a gente já tava ali reunido para gravar eu fui me desanimando mais ainda manos eu fiquei sem vontade de fazer as lives tinha dia a dia mano quem acompanhava as lives sabe que tinha dia que eu abri a live e 30 minutos depois eu finalizava a live certo sem contar que direto a live caía e eu acabar ficando bem estressado e nem voltava nem abrir a outra live certo e o que que tá acontecendo o problema não tava na gangue mercenária o problema não tava lá nas lives o problema tava em mim galera eu tava cansado eu tava desanimado ok eu tava tava precisando afastar disso um pouco porque eu sentava aqui no no pc mano e sei lá parece que viu um peso em cima de mim desanimava e queria sair daqui da hora e ela na hora e ela desligava o computador porque eu não conseguia ficar aqui ok e com isso aí eu fui me afastando foi minha passo me afastando parei de gravar parei de postar vídeo aqui no YouTube eu nunca gostei de deixar o YouTube o meu canal aqui no YouTube sem vídeos porém eu não tava conseguindo mano não tava conseguindo gravar pra postar aqui eu já tentei uma vez mano quando eu tava mal tá desanimado postar vídeos porém eu falei ó consegui gravar o vídeo mesmo desanimado vou postar aí sempre aparecia alguns inscritos e comentava rd a sua voz tá estranha e olha que eu nem gravar com pescando essa época a sua voz tá estranha tá acontecendo alguma coisa você tá desanimado você tá triste e alguma coisa errada com rd e depois disso aí eu passei tipo a pensar de outra forma tipo se eu tô desanimado eu não vou gravar porque se eu gravar desanimado os meus inscritos vão perceber e eu não quero que eles vejam isso porém é impossível né mano se eu não gravar vocês também vão perceber que eu estou desanimado de qualquer jeito certo mas graças a Deus galera eu creio que eu já tô mais tranquilo não tô 100% mas também não tô igual eu estava antes certo eu sinto que eu consigo voltar agora e se Deus quiser eu tô voltando com tudo ok tô voltando com tudo com tudo não se eu falar com tudo vocês vão achar que eu já tô voltando 100% mas com os 80 por cento eu já tenho certeza que eu já posso voltar mano vou colocar meu canal de volta ativo aí e vou tentar recuperar todo esse tempo perdido certo é vocês devem tipo tá vendo esse vídeo tá pensando assim assim o rd então vai voltar com as séries né mano vai voltar com vida no crime vai voltar com vida real galera eu não tenho planos de voltar com vida real e vida do crime entendeu no momento eu não tenho planos o Alan mano o Alan Plessis que o chapax o Alisson wanted estão me chamando bastante para me gravar com eles lá na DPS entendeu eu tenho vontade de gravar com eles porém eu sei que eu não tô 100% então então eu ainda não fui mano eles ficam até brigando comigo eu tô enrolando eles mas tipo eu não tô 100% então eu acho melhor não e agora entendeu não começa a gravar com a rapaziada agora porque eu posso prejudicar até eles entendeu tipo firmar um compromisso com eles e eu não tô legal vou lá e não aparece para gravar e eu não quero fazer isso ok então o que que eu vou fazer mano eu vou voltar com o canal agora gravando sozinho entendeu tem algumas séries de tipo igual é de galera que eu quero terminar muito a ideia mas vocês não tem noção do quanto que eu quero terminar a ideia de mano eu quero terminar o mais rápido possível essa série de Red Dead no PS4 certo o que que acontece aí vocês vão falar assim aí de mas você vai deixar a série incompleta mano só Deus sabe o que que eu vou fazer entendeu só Deus sabe o que que eu vou fazer é se eu fosse olhar pelo lado do dinheiro pelo lado das visualizações pela dos inscritos que eu consigo postando essa série eu não tinha parado ela nunca entendeu porque realmente o resultado é extraordinário porém se eu for fazer algo só por conta disso só na intenção de ganhar o tipo inscrito dinheiro visualizações com essas séries não vai ficar uma parada legal eu já tava me sentindo cansado entendeu não tava conseguindo bolar pensar em roteiros legais para série e eu acho melhor deixar a série paradas se algum dia eu tiver oportunidade eu vou terminar a série entendeu mas no momento eu quero deixar elas paradas do jeitinho que tá ok já a série do Red Dead que já era para me ter terminado há muito mais muito tempo eu quero terminar muito galera porque o Red Dead é um jogo que eu gosto entendeu que eu gostei para caramba do Red Dead Red Dead e eu quero muito terminar esses dias saiu a notícia que a roca estava a lançar o Red Dead para computador mano ó eu vou jogar Red Dead nesse PC aqui certo montei esse PC aqui esse PC foi muito caro e é um computador muito potente então dia 5 de novembro vai sair o Red Dead para computador Ok não sei se eu vou pegar logo no lançamento porque eu quero terminar no PS4 primeiro certo que eu vou terminar no PS4 e vou começar no PC com os gráficos no talo sem contar que logo logo vai sair vários modos aí por Red Dead então vai ser uma parada muito legal certo então mano eu quero falar com vocês que eu tô de boa Ok e agora eu tô mais tranquilo o canal vai voltar tem muita gente me cobrando lá no Instagram o canal vai voltar vai voltar ativo aí vai voltar a sair vídeos todos os dias certo a minha prioridade é terminar o Red Dead então vocês tipo nossa rede só tá postando Red Dead vocês vão ver que eu não vou postar só Red Dead vou tentar postar alguns vídeos de GTA também porém a minha prioridade é postar o Red Dead e terminar a série Red Dead que é uma série que eu quero completar ela logo aqui no canal já era para tá terminada porém aconteceu o que aconteceu e eu não terminei a série até hoje certo então eu vou fazer de tudo para terminar terminar ela ainda este mês Ok galera então mano eu quero falar com vocês aí que vocês podem ficar tranquilo quem tava preocupado comigo Ok eu tô bem eu tô mais de boa e eu tô de volta certo quero pedir desculpas aí a esse tempo que o canal ficou parado sem sair vídeos mano 53 dias é muita coisa quase dois meses aí sem postar um vídeo Ok mas eu não tava legal mano eu não tava legal não tava me sentindo bem não porque eu não conseguia ficar na frente do computador então eu não eu preferirão gravar preferir afastar e descansar que a gente comentando né parente meu minha tia falando Rob será que isso não é por conta do cansaço você nunca tirou uma férias talvez possa ser isso galera três anos aí mexendo aqui com o YouTube e nunca deu um tempo mano nunca fiquei uma semana tipo afastado de tudo igual tava recentemente aí vai eu tava esses últimos dias então talvez possa ser isso também ok ou talvez não pode talvez possa ser outros problemas pessoais mas o importante é que já passou e eu tô aqui de volta tranquilo para ter se Deus quiser mano nome de Jesus não vai acontecer de novo ou se for acontecer vai ser algo mais organizada galera eu vou passar um dia mas eu vou deixar o canal alguns vídeos programados aqui no canal para não ficar sem sair vídeo etc e aí eu vou viajar vou tirar umas férias mas desse jeito aí igual afastei né sem dar nenhuma satisfação isso aí eu não vou fazer apesar que eu expliquei bastante para galera lá no Instagram mano se você ainda não me segue no Instagram o link tá aqui na descrição me segue lá que lá eu interato bastante com a galera beleza e eu sei que tipo tem muitas outras perguntas que vocês querem me fazer muitas outras dúvidas aí que eu preciso esclarecer porque esse vídeo aqui mesmo eu só tô fazendo para falar que eu voltei e explicar mais ou menos né mano o porquê do dava sumido ok então se você tem uma dúvida mano quer me fazer alguma dúvida me segue lá no Instagram o link tá aí na descrição porque o que que eu vou fazer lá no Instagram quem me segue lá sabe que direto eu coloco lá no Stories aquela ferramenta de fazer uma pergunta certo eu vou usar essa ferramenta para vocês me fazerem algumas perguntas e eu vou escolher as melhores perguntas e vou gravar um rd responde então me sigam lá no Instagram que logo logo entre hoje ou amanhã mesmo eu posto esse Stories lá com essa ferramenta de perguntas e aí vocês me fazem as perguntas que eu vou responder todas em um vídeo rd responde que também tem muita gente que me pede bastante para fazer ok então galera era isso aí que eu tinha para falar com vocês eu tô de volta amanhã o canal já vai voltar a sair vídeos aí tranquilamente beleza Red Dead talvez um GTA também mas como eu disse o foco é terminar a série Red Dead e depois se Deus quiser terminar as outras séries também e começar coisas novas né mano trazer coisas novas aqui para o canal também ok eu quero graça gravar um vídeo mano mostrando aqui o setup e tá batendo o microfone mostrando aqui o setup como é que tá porque tá tudo muito diferente eu mudei tudo nesse tempo aí é eu me afastei e não afastei entendeu aproveitei esse tempo que eu não tava postando vídeo para mudar tudo colocar coisas novas aqui tudo mais e tá bem legal beleza vocês podem até ver que tem outra cadeira ali atrás eu comprei aquela cadeira porém deu um probleminha assim que algo que me incomoda bastante galera é como que fica aqui e eu não gostei muito aquela cadeira porque aqui ó nos vamos ficar muito largo eu fui lá e peguei essa cadeira aqui que chegou ontem beleza mano tem muita coisa para mostrar a vocês beleza e outra coisa que eu não posso esquecer de avisar que eu quero avisar vocês é que domingo galera domingo eu vou abrir uma live aqui no YouTube às duas horas da tarde de fortnite beleza porque vou abrir uma live fortnite primeiro que é um jogo eu gosto muito né e três horas da tarde no domingo se não me engano é o evento ao vivo que vai fechar aí a temporada 10 né mano a temporada x do fortnite beleza então se você gosta fortnite quer participar da live não se esqueça mano eu vou abrir a live duas horas da tarde no domingo e conta aí com a presença de vocês beleza esse vídeo aqui não precisa de você dar like mas se você tem um amigo que é inscrito aqui no canal e tá preocupado do porque eu tava sumido compartilha esse vídeo com ele a lá mano ele apareceu e deu explicação do porque tava sumido beleza que aí é já vai me ajudar bastante que eu quero que a maioria dos inscritos inscritos né mano pelo menos a maioria dos inscritos ativos aqui no canal vejam esse vídeo e fiquem sabendo que eu estou de volta demorou então eu conto com vocês rapaziada e por último não menos importante igual eu disse se você não me segue lá no Instagram mano o meu Instagram é esse daqui ó vai aparecer para vocês certo Robert Dias Underline Underline passamos os 100 mil inscritos Ok aí eu tenho que você tem algumas fotos lá me segue lá no Instagram que é onde eu consigo interagir com vocês com mais facilidade beleza então manos muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui eu tô de volta beleza até o próximo vídeo falou valeu é nóis foi E aí E aí